É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário O passeio que eu fiz no sábado a Capão da Canoa Foi maravilhoso Eu não podia deixar de aparecer por lá E acompanhar de perto as atividades Que o pessoal da TVE tinha bolado para a gurizada Eu cheguei bem cedo na praia Eu queria fazer um passeio de dindinho Antes de participar das oficinas que estavam programadas Sabe? Deu pra ver todinha a movimentação da praia Capão da Canoa é uma baita cidade, viu? Eu não podia demorar muito nesse passeio Porque tinha uma oficina bem legal De pandorga diário para a gente fazer O Tinta já estava por lá É isso mesmo, Nina Puxa, está sendo muito legal participar aqui Dessas atividades que a gente está fazendo na praia Muito legal mesmo E olha, tem dois oficineiros fazendo essa oficina de pandorga O Celso Veluza e a Notiara da Alberto Tudo bom, Notiara? Tudo bom, Tinta? A Notiara é essa aqui que está aqui do meu lado Tudo legal? Tudo jóia Puxa, que legal essa oficina de pandorga, né? Que bom que tu está gostando Eu estou gostando muito, cara Imagina, como é que eu não ia gostar, né? Notiara, qual é os materiais que vocês usam aqui para fazer as pandorgas? Ah, nós estamos usando palitinho de churrasquinho Palitinho de churrasquinho? Isso E sobrou algum churrasquinho ou já foi todo? Não, churrasquinho já foi Agora só o palitinho Tá, e o palitinho, o que mais? O palitinho, um papelão para a gente enrolar o barbante Para depois soltar a pandorga Ah, papelão de caixa de pizza, né, Notiara? Isso, isso Qualquer material reciclado, sério E o que mais? Qual é o que mais que vocês estão usando? Nós estamos usando aqui um tecidinho Pode ser retalhos Esse aqui é um tecidinho bem resistente, sim Mais leve para fazer Notiara, é verdade que vocês estão fazendo pandorga Com saquinho de supermercado? Isso, as sacolinhas de supermercado Que legal E chama reaproveitamento, né? Exatamente São todos os materiais reciclados Deixa eu interromper a Notiara Para mostrar como é que a gente aproveita direitinho A sacola de supermer É assim, ó Cortamos as alças Um dos lados E depois o fundo Aí é só cortar no meio Que já temos o material Para cobrir a armação Feita com os palitinhos Vamos voltar para o papo com a Notiara Qual é a importância, Notiara? De trabalhar com material reciclável Quer dizer, de reaproveitar esse material aí A importância é a sensibilização prática As pessoas usam Então elas aprendem com coisas pequenas Tu olha para o teu lixo E já pensa nele de forma diferente Puxa Sabe que dali com uma tampinha Tu pode fazer um bonequinho É? É, sabe que com uma garrafa Pode fazer uma bolsinha Que legal Com uma sacolinha Tu pode fazer uma pandorga E vocês estão ensinando tudo isso? Tudo isso Tu ensina tudo isso, Notiara? Sim Que legal A gente tem que olhar para o lixo De forma diferente Que bacana, hein? Dá para fazer um montão de coisa, né? Horrores de coisa Sem custo Sem custo Sem custo, né? Quer dizer, fica bem barato de fazer, né? É, fica de graça, na verdade E o que que tu acha Que representa isso Para toda a sociedade? Eu acho muito bacana isso Porque diminui o consumo Tira vários lixos Reduz esse lixo Na verdade Porque ele passa de ser lixo Para alguma coisa utilitária Ah, sim Ou para um brinquedo Né? Esse reaproveitamento Transforma E essa é a ideia Da gente transformar as coisas O interessante dessa Pandorga De sacola de super É que dá para fazer O desenho que quiser nela Os artistas da praia Foram bem criativos Ah, outra coisa legal Dessa oficina Foi que os pais Puderam ajudar, né? Um trabalho em equipe Fica bem melhor É ou não é? A turma do Pandorga Ficou só olhando O desempenho Dos artistas plásticos Adoramos Adoramos aquilo que vimos Bem, depois de quase tudo pronto A gurizada pedia ajuda Para o Celso O outro oficineiro Ele dava os últimos retoques Antes que todos pudessem Soltar as Pandorgas Que ficaram lindas No céu de Capão da Canoa Foi tria a oficina A gente já fez várias Pandorgas Depois que voltou Bem, as atividades da praia Continuaram Depois do almoço Aprendi como fazer Uma boneca especial Diário Tu não vais acreditar Mas ela também é feita Com sacolas de supermercado E palitos de churrasquinho Bem limpos e secos A professora Silvia Me mostrou como é fácil Fazer essa boneca A gente pega uma sacolinha E coloca bem espichada Em cima da mesa Depois pega outra sacola E amassa, amassa Fazendo uma bolinha Aí coloca um palito Depois A gente coloca a bolinha Dentro da sacola Que está sobre a mesa Bem no meio dela Hum, a cabeça já está quase pronta Só falta amarrar bem Com uma linha ou barbante Para fazer as mãozinhas Cortamos as alças da sacola Dobramos Dobramos Ajeitamos outro palitinho E colocamos dentro da sacola Dessa vez Uma em cada um dos lados Amarramos bem Ah, está quase pronta a boneca Para que ela fique linda Fazemos a boca Os olhos E os cabelos Com canetinha Pronto Nasceu a bonequinha Que batizei Com o nome de Nana Que é amor Depois que aprendi tudinho Fui ver como as outras gurias Estavam trabalhando Ah, elas criaram bonecas Bem bonitas Até Eduarda Que é pequenininha Fez uma linda De óculos Sabe, os guris Também puderam participar Dessa oficina Eles bolaram paraquedas Trilegais O Bruno Estava lá Sabe o que ele fez Quando terminou? Me deu de presente O paraquedas Que tinha deixado Bem colorido E não foi só isso Diário O Bruno Me deu um beijão Ele assiste ao Pandorga Desde que era Bem pequenininho Eu coloquei O presente do Bruno Na parede Quero que todo mundo veja Como ficou lindo O trabalho dele Que amor Mas deixa eu continuar Falando Sobre o que eu fiz Na praia Eu vi uma oficina De música Que tinha muitas brincadeiras O Zé Luiz Fez a gurizada Se movimentada O interessante É que tudo girava Em torno de coisas Ligadas à ecologia Falaram E representaram Situações Que lembravam A simbiose A mata atlântica E os bichinhos Que vivem nela Hum Foi muito legal Depois que acompanhei Todas essas atividades Fui visitar o mar Eu não podia voltar Pra casa Sem ver Aquele monte De água Ah Como é lindo o mar Diário Foi muito legal Acompanhar as oficinas Do pessoal da FEPAM Eu adorei Bom não é diário Por hoje era só Tchau diário Tchau 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 Obrigado.